Eu diria um dos licenciamentos mais desejados neste atual momento, estamos aqui no começo do ano de 2024, na indústria dos carros em miniaturas. E não só nas escalas 1x64, mas se não 1x43, 1x18, 1x24, enfim, os caras estão dando show. Além de um licenciamento muito desejado, vai ser um vídeo bem técnico e vocês vão entender o porquê e o que eu estou falando. Gosta do tipo de conteúdo? Carros em miniaturas? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Murilo Janetti e eu lanço vídeo todos os dias às 8h15 da noite sobre esse tema para vocês. Então, se você gosta, curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pois é, rapaziada, já começamos pesado. Olha isso aqui. Sem dúvidas alguma, o licenciamento mais desejado no momento é esse aqui, Liberty Walk. Olha isso aqui que a gente está vendo. O caminhão, o Mercedes, que é um dos caminhões mais top que eu já vi. A gente vai abrir ele. Esse caminhão é animal. Ele abre aqui, ele cabe quatro carrinhos aqui dentro. Nenhum desses são 100% idênticos. Essa daqui é a versão que vem junto com o caminhão. Já mostrando todas as miniaturas no canal, né? Aqui tem o da Fórmula Drift, que é o mais novo, né? O 618, se eu não estou louco. É. Aqui já lançou também, foi o primeiro que lançou. Esse aqui também é bravo, né? Nissan Silvia. Aí, veio esse aqui que eu já mostrei para vocês, porém não abri. Esse daqui é exclusivo da Indonésia. Vou até abrir aqui para mim, antes que eu acabe comercializando todos e fixem. Esse aqui foi a venda lá na Indonésia. Custava 70 dólares, né? A sacolinha que ele vinha. IDE, Indonesia Diecast Expo. Age doesn't matter. A idade não importa. Então, esse aqui, ele já é um pouco diferente. Esse aqui, esse carro está na Indonésia. Estava lá presente no stand da Mini GT na Indonésia. E esse aqui, ele é diferente. Você já pode até perceber que o teto, ele é diferente dos demais. Está vendo? O teto é diferente dos demais. Vem o logo do IDE aqui no meio. E o número 12, né? Os demais são o número 23. Garaze, né? De garagem. E miniatura espetacular. Não preciso nem dizer que essas miniaturas vão estar no nosso site. Inclusive, tem alguma quantidade de caminhão. Queria só mostrar duas coisas aqui para vocês. Então, esse aqui, olha aqui, ó. Quatro versões do Silvia, né? Até o momento. Tirando os Chase, né? Por exemplo, esse daqui, ó. O Chase do 618. Que eu tenho aqui. Que quando a gente atinge em 100 mil inscritos no canal, a gente vai abrir todos os meus Chase. Deixando ele aqui de protagonista. E o outro Chase que eu tenho aqui também é do R35. Esses Chase Bros são um absurdo, né? E quando a gente chegar em 100 mil também, a gente vai abrir eles todos. Mas, enfim. O ponto principal desse vídeo não era nem isso. A gente vai mostrar o caminhão. A gente vai mostrar colocando quatro miniaturas dentro do caminhão. Porém, olha aqui, ó. Falando de licenciamento. Olha aqui que eu recebi aqui. Um setzinho. Com os minifigures da Liberty Walk. Não preciso nem falar que também vai estar no nosso site. mgminis.com Vem aqui embaixo o adesivinho. Precisa deixar eles parados. Eu não vou usar os adesivinhos ainda agora. Porque quando chegar a minha cristaleira eu vou pôr. Então, são todos minifigures de metal. Nossa, olha que louco, ó. Esse aqui é o Kato, né? Proprietário da Liberty Walk. Até a bandeirinha. Que louco, velho. Vem aqui, ó. Parei de pôr na mão dele. Ó. É muito detalhe, cara. Olha a mão do cara aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas passa. A bandeirinha passa na mão do cara. Deixar ele aqui com a bandeira. Aqui meio que a família dele, né? Deixa eu ver aqui. É a filha deles aqui. Apoiado aqui no carro. Não sei se vai ficar. Porque eu não coloquei os adesivos, né? Que fala que tem que colocar. Isso aqui é bem escorregadinho. Então, eu acho que não vai ficar parado. Mas é bem bacana aqui, ó. Até a camiseta vem tudo. É muito perfeito. Deixa eu tentar parar aqui. Senão a gente passa pro próximo personagem. Na cristaleira eu vou pôr todos esses... Esses... É, não consegui. Deixa ela fazer um descanso aqui. Ela vai deitar um pouquinho. Outro aqui. Mais um aqui. Que deve ser o mesmo. Né? O Kato. Só que de pé. Aqui deve ser, sei lá. O Toshi. Toshi é o gerente. CEO da marca. Parece bastante com ele isso aqui. Vamos ver. É, não vai ficar bom. Deitar ele também. E outro aqui parece o filho. Meu, olha o detalhe do LB na camiseta. Cê tá maluco. É muito legal. Infelizmente não é barato esse minifigure, né? Realmente não é. Vem um, dois, três, quatro, cinco minifigures, né? Todos de metal. Outra coisa também que eu recebi aqui. É isso aqui. É essa tenda. A C31. Da Liberty Walk. Também teremos nosso site, tá pessoal? Só uma questão de duas, três semanas aí. Já chega nosso site. Essa tenda aqui já tinha lançado pro Kaido House. A gente já tinha aberto ela aqui no canal. É muito louco isso aqui. E agora lançou aí com a Liberty Walk. Vem um kit, né? Super fácil de montar. Vem até um jogo de rodas adicional. Então a tenda tá aqui. Vamos pôr ela aqui. A gente vai arrumar ela rapidinho aqui. As bandeirinhas pra você colocar em cima. Deixa eu tirar ela aqui e já mostro pra vocês. Então eu montei aqui a... É, eu não sou muito bom em montar nada. Vocês viram, né? Mas é bem bacana. O negócio... Eu recomendo... Olha, eu desmonto tudo. Eu recomendo você colocar uma colinha nas pontas. A partir do momento que você montar. E deixar. Não mexer. Entendeu? Ao contrário... Do que eu tô fazendo aqui. Mas é bem bacana. Aí você pode fazer... Colocar dois carros aqui. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Pegar um aqui, um aqui. Fazer isso aqui, ó. Você pode fazer dois carros cobertos. Ficar muito louco, né? E já a tenda não é tão cara, não. A tenda é baratinha, né? Então são acessórios que assim que eu terminar a minha... Minha prateleira vai ficar animal colocar tudo isso. E agora eu vou tirar a lana aqui de canto. Só que também vai ter o nosso site, tá? Essa tendinha da Liberty. As do Ca... Do Cato. Do Cato não. Do Caido. Eu acho que eu esgotei tudo. Tenho que até ver. Mas se eu tiver, eu mando a do Caido House. Pra o site também. Esse caminhão é um espetáculo. Se liga nesse caminhão aqui, ó. Primeiro que você abaixa isso aqui, né? A gente já mostrou ele. Você abaixa isso aqui pra quando você não tiver com o cavalo. Aí você vem aqui, ó. Ó. Quer ver, ó? Ó. Você abre essa traseira aqui. Ó. Olha a cordinha que tem aqui. Tipo o cabo de aço. Aí detalhe. Peraí, deixa eu abaixar ele aqui. Ups. Não quebrei, não. Ele é assim mesmo. Ele é de encaixar. Você vem aqui, ó. Ele encaixa. Olha a quantidade de detalhe. Que é esse caminhão. Só reformulando, né? Porque... Eu falei que cabe quatro aqui dentro e cabe mesmo. Aí você vem aqui, ó. Ó. Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Você pode puxar essa rampa. Essa rampa, ela sai. E ela vem até aqui. Né? É muito louco. Aí eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar o da Indonésia. Colocar aqui na parte de baixo. Vocês estão vendo, hein? Um carrinho vai entrar. Cabo. Vou até virar aqui pra mostrar pra vocês. Tá, tá, tá. Vou pôr aqui, ó. Um R35 aqui em cima. E cabe, hein? Com o Aerofólio, com tudo. Tirar os bonecos aqui pra eles não se acidentarem. Né? Tirar o caminhão daqui. O caminhão é maravilhoso. Olha esse caminhão aqui, ó. Ó. Olha os detalhes desse caminhão. É muito lindo isso aqui, cara. E pesado, hein? E pesado. Deixa eu deixar ele aqui. Quero virar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tem duas. Ixi, já meti lá pra dentro. Dá nem pra você ver direito. Já foi lá pra dentro. Vamos ver aqui, ó. Mais um. R35 que eu vou pôr aqui. Olha. Nossa. Qual era o fólio? Ó. Lá dentro. Perfeitamente. Perfeitamente. Ixi, cabe até mais um, hein? Tá riscando tudo nos meus carrinhos. Eu falei que cabia quatro, ó. E aqui, se você não ficar parado, ele mexe. É. Não vai fechar, né? Daria pra caber três aí. Mas não é o ideal. O ideal é só pra quatro aqui o caminhão. Vamos ver se cabe o terceiro aqui embaixo. Ó. Embaixo cabe três. Embaixo cabe três. E se for um carro menor, cabe em cima também, ó. Que bagulho louco, velho. Que bagulho louco. Isso aqui eu acho muito louco essa... É que eu levantei, né? Isso aqui não foi feito pra levantar. Mas eu acho muito louco essa engenharia que os caras criaram aqui, cara. Caixa perfeitamente. É um... Framezinho ali de metal, né? É que eu tô querendo gravar aí. Eu vou acabar quebrando isso aqui. Vocês me conhecem, né? O melhor eu não fazer isso não. Daqui a pouco eu ponho. Deixa eu tirar os carrinhos. Então eu vou arriscar todos os carrinhos. Mas enfim, ó. Cabe no mínimo cinco, hein? Se o sexto for menor, cabe também, ó. Olha eu brincando com os carrinhos, cara. Ih, caramba. Olha eu brincando com os carrinhos, cara. Aqui, ó. Isso aí é louco. Daqui a pouco eu começo a quebrar retrovisor. Quebrar tudo. Melhor eu não brincar com os fumes. Não. E o da Indonésia aqui, ó. E, ó. A rampa também sai, ó. A rampa você vem. Você põe onde que ela quer. Você pode encaixar lá em cima e fazer ele descer. O negócio é muito louco. Aliás, não há necessidade de fazer isso, né? Porque esse negócio aqui, ó. Ó. Esse negócio aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí só um minuto. Deixa eu tirar meus carrinhos aqui da frente. Não vai atrapalhar. Isso aqui é justamente pra você levar, subir e descer. Quer ver? Deixa eu encaixar aqui. Ó. Isso aqui é justamente pra você pôr o carro, subir até o segundo andar. Entendeu? Aí você vem, desce até o TR. Olha que negócio louco. Louco. Aí você põe o carro aqui. Sobe. No trilho. Ó. Ou no primeiro. Sobe no segundo. Vai embora. Que perfeito. Eu sei que ficou meio atrapalhado ali a amostra ali do caminhão, mas quanta perfeição, né, cara? Quanto detalhe. Coisas que a gente via nos 1,18 a 15, 20 anos atrás, a gente tá vendo hoje no 1,64, né? Lembrando que no 1,64 são 64 vezes menor que o carro real. Ou seja, é muito menor, é muito mais difícil você conseguir fazer certas articulações como existem já no 1 por 18. Então, cara, a Mini GT veio pra trazer isso. Aliás, os caras são especialistas, né, em 1,18 e 1,43. Por trás, a Mini GT é o nome da marca do grupo TSM Modus pra escala 1 por 64. Aí os caras vieram, sem dúvida alguma, pra revolucionar o mercado. Os caras tão fazendo um excelentíssimo trabalho. E não preciso nem falar, né? Vai ter exclusivos do Sound iCast. Tem muito a ver... Ó, spoiler, hein? Spoiler total, não podia nem falar isso. Mas, enfim. Tem muito a ver com esse vídeo. As miniaturas do Sound iCast. Teremos novidade no sistema de vendas do Sound iCast. Teremos novidade no sistema de tudo do Sound iCast. Sound iCast é a Convenção de Carros e Miniaturas do Brasil. Espero vocês lá no meio deste ano. Será que eu posso divulgar a data? Acho que eu posso. Acho que eu posso. Bom, Thales, bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o Instagram do Sound iCast dar essa notícia. Seria injusto da minha parte. Então, segue lá o Instagram do Sound iCast. Tenho certeza que até esse vídeo ir pro ar vocês vão estar sabendo a data do Sound iCast Brasil com miniaturas exclusivas da Mini GT que tem muito a ver com esse vídeo. Então, eu já falei mais do que eu deveria. Curta, compartilha-se, inscreva-se. Volta amanhã às 8h15 da noite. Tchau.